Hoje vamos ver uma questão de direito penal do tema conceito e classificação dos crimes. Vamos ao enunciado. O artigo 269 do Código Penal, deixar o médico de denunciar à autoridade pública a doença cuja notificação é compulsória. Alternativa A. Pode ser aplicado por analogia ao dentista. Alternativa B. Prevê crime que admite tentativa. Alternativa C. Prevê crime omissivo puro. Alternativa D. Não configura norma penal em branco. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. O crime omissivo puro é aquele que se perfaz pela simples abstenção de uma ordem prevista pela própria norma penal, independentemente de resultado posterior. Razão pela qual a resposta A está incorreta, uma vez que ela sugere aplicação de analogia para prejudicar o réu, circunstância inadmissível para o direito penal. Os crimes omissivos puros não admitem tentativa. Ressalte-se, por fim, que a norma apresentada é uma norma penal em branco, uma vez que necessita ser completada por outra, que apontem quais são as doenças que deverão ser obrigatoriamente notificadas pelos médicos. Portanto, a alternativa C é a correta. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!